Vamos aprender um pouquinho sobre conta digital? Se você tem dúvida, fica comigo até o final, que eu vou contar um pouquinho sobre essa novidade, que já não é tão novidade assim, que veio pra ficar e facilitar as nossas vidas. Por exemplo, quer saber se uma conta digital é segura? Assiste aí! Vamos lá, pessoal! Todo mundo se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho pra receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que vão chegando aqui no nosso canal. Nesse vídeo, eu vou contar quais são as principais dúvidas que chegam pra gente e que estão relacionadas a contas digitais. Tenho certeza que você tem uma delas. Primeira dúvida, conta digital é seguro? Bom, essa dúvida é muito comum, todo mundo já passou por isso, mas a resposta é sim, ela tem a mesma segurança de uma conta aberta num banco tradicional. Tanto conta digital quanto conta num banco tradicional, eles têm o aval, essas instituições têm o aval do Banco Central. E por isso, a gente acredita estar protegido em relação a falências das instituições, alguns imprevistos. O que vale prestar atenção é como essas empresas lidam com os seus dados. Principalmente agora, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quais são as vantagens de uma conta digital? Bom, a principal delas está na comodidade. Você pode realizar todas as operações bancárias no seu celular, no seu computador, sem precisar comparecer fisicamente a uma agência, o que gastaria tempo e dinheiro muitas vezes. Então dá pra você economizar e aproveitar melhor seu tempo utilizando o seu celular, o computador e realizando as operações. Você pode realizar as consultas de extrato, além de solicitar empréstimo e outros produtos disponíveis pra você na sua conta, fazer transferências, PIX e outras ações sem a necessidade de se deslocar. Uma outra dúvida bem comum. Toda conta digital já vem com cartão de crédito? Gente, olha só. Os bancos digitais, muitas vezes, eles oferecem o cartão de crédito, mas pra você conseguir ter o cartão, é necessário abrir a conta digital e na maioria das vezes não tem custo. O que acontece é que toda vez que um cartão de crédito está solicitado, há necessidade de passar por uma análise de crédito. E não necessariamente quem abriu a conta vai estar no perfil adequado daquele banco pra conseguir a liberação do cartão de crédito no momento da abertura. Então a resposta é não. As contas digitais não vêm com cartão de crédito. Elas vêm com cartão de débito pra você conseguir fazer a movimentação na sua conta. Se não foi aprovado a liberação de crédito no momento da abertura, não tem problema. Desenvolva um bom relacionamento com o banco, movimente a sua conta e assim que disponível, você vai receber uma notificação e pode fazer a solicitação do modo crédito. Como fazer depósito nas contas digitais? Bom, pra fazer o depósito, alguns bancos disponibilizam os boletos. A pessoa que vai receber o valor vai gerar um boleto e entregar pra outra pessoa que vai depositar o dinheiro na conta. É só fazer o pagamento do boleto que esse valor é creditado diretamente na conta. Mas a gente sabe que hoje a gente tem bastante facilidade. Além de TED e do DOC, a gente tem o PIX, que é a transferência entre contas. Também acaba ajudando muito aí. E aí você me pergunta qual é a melhor conta digital? A resposta é depende. Depende daquilo que você procura. Os bancos oferecem várias cestas de produto e podem oferecer ali contas que não tenham tarifas, pacotes de contas que não tenham tarifas e outros pacotes que cobram uma pequena taxa, mas você tem direito a uma quantidade maior de operações bancárias e outros benefícios. As principais contas do mercado atualmente acabam sendo o Nubank, que é a Nuconta, o Inter, que é um banco digital, nós temos Next, a Trig, que é uma fintech aí também que vem crescendo bastante, C6 Bank, Original e alguns outros bancos bem famosos. Todos eles têm uma metodologia semelhante. E a pergunta que não quer calar, quem me atende quando eu tenho uma conta no banco digital? Pessoal, o banco digital, ele existe com o propósito de não ter nenhuma agência física, ou seja, você não vai ter um relacionamento direto com uma pessoa presencialmente, que é bem comum e a gente está bem acostumado nas agências de bancos tradicionais. Mas isso pode não ser um problema, porque eles disponibilizam canais de atendimento via aplicativo, por meio de chat, ou pela Internet Bank, se você acessar o computador. E alguns bancos também disponibilizam canais de atendimento via telefone, pelas centrais de atendimento. Então você vai conversar ali, se você tiver um problema, uma dúvida, você vai conversar com o chat. Realmente, o atendimento pode ser um pouquinho mais demorado quando comparado ao atendimento presencial. Mas a tendência é que esse serviço melhore a cada dia e você tenha uma experiência mais positiva com o seu banco. Fique tranquilo que sem atendimento você não vai ficar. Ah, se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a Fórmula, que a gente te ajuda a descomplicar os bancos. Esse foi o nosso vídeo sobre contas digitais. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixe o seu like. Se tiver dúvida, é só comentar, que a gente vai responder. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto